A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá malta e sejam bem vindos à segunda e em princípio última parte do primeiro episódio do Game of Thrones A Telltale Game Series o primeiro episódio que se chama se não estou em erro From... Iron from Ice assim aqui é, já ia dizer from Iron to Ice mas não é, é Iron from Ice e da última vez que a gente chegou ou da primeira vez, como preferirem Pronto, nós tivemos a jogar com o Garrett se não estou em erro que era o escudeiro do Lord Forrester e o Lord Forrester morreu no Casamento Vermelho tal como o Robb Stark e basicamente quase todos os homens do Stark e estamos neste momento a debater o futuro da casa Forrester e o castelo de Iron Wrath no novo domínio dos Balton também jogámos um bocadinho com o Ethan que é o filho do... o terceiro filho do Lord Forrester e é o único que sobreviveu e portanto o único que está apto para liderar a casa e as suas decisões temos dúbias relativamente ao tratamento daqueles a quem o Garrett mal tratou digamos assim porque o Garrett que era o escudeiro o primeiro personagem com quem a gente jogou vingou-se da... vingou-se do... os White Hill que estavam a matar o seu pai e depois foi mandado para a muralha e o Ethan que é o Lord de Iron Wrath basicamente teve que acarretar a responsabilidade de... de parlamentar digamos assim com o líder da casa White Hill e hoje parece que vamos para outro capítulo aqui dentro deste episódio e vamos chegar com uma terceira personagem com a Mira se não estou em erro que é a irmã mais velha do Ethan que está em King's Landing na capital portanto vamos lá começar isto a sua irmã pode nos ajudar mesmo que apenas uma garrafa, ela tem a favor de Margaery Tyrell e a senhora Margaery pode ser suficiente para manter os boletos se é presente para ela como deveria ser finalmente vamos ver uma personagem familiar parece-me no momento ela está com a roupinha dos Tyrell só isso? ok 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 ah Iron Wood este este é o efeito com a madeira que os White Hill criam no primeiro episódio parece-me vamos ver porquê que a Iron Hood é tão importante e o que é que tem de importante aqui dentro e o que é que tem de importante aqui dentro e o que é que tem de importante aqui dentro e o que é que tem de importante aqui dentro já vi que nós estamos nas boas graças da Margaery e o Ethan fez isto para mim o Ethan é tão fofo o Ethan é tão fofo eu sei Asher me abriu esta coina para lembrá-lo o que lugar estranho Essos ah Essos é aquele outro continente onde a Daenerys está ela e os dragõezinhos não é? quer dizer que eles acham que eu acho espera lá eu estou a tentar fazer a família dos Forrester portanto o pai era o Lord Forrester cujo nome eu já não me lembro a mãe é aquela outra senhora que apareceu no no primeiro vídeo e depois os filhos são o Ethan que é o mais o terceiro filho o quarto mais novo será o aquele mais pequenininho cujo nome também já não me lembro o terceiro deve ser este Asher que a gente ainda não viu o segundo deve ter sido o Roderick que morreu na no Red Wedding também e as filhas é esta a Mira e a outra que eu também já não lembro do nome ok estamos a compor a árvore genealógica dos Forrester na nossa cabeça pai muito emocionante aqui em King's Landing para a casada a Lady Marjorie tem provado ser bem popular em toda a cidade eu queria que você e a mãe possam vir mas sei que seria impossível sob as circunstâncias eu me esqueço de todos e espero para o dia que você pode o que é que há mais aqui dentro? o que é que há mais aqui dentro? o que é que há mais aqui dentro? também já morreu filha eu espero ver-lhes mais algum dia não sei se ele neste ponto neste ponto ela já 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 sabe que o pai e o irmão morreram ou se ainda não sabe nada vamos ir embora parece que não ok então o que é que nos falta ver? É no norte filha, provavelmente não, lá nunca há sol Mais uma carta Ela já recebeu a carta, ok, com as notícias Tem que estar a bater na porta, será a Marjorie? Um momento Oh, desculpe, senhora, eu não queria te distorcer Eu posso voltar mais tarde, se você quiser Não, está tudo bem, venha Marjorie? Estou pedindo-te-me desculpe, senhora, mas... Estou bem? Se você não me interessa, você parece bastante assustado É privado, eu gostaria de não dizer Claro, senhora, eu não quero dizer de se assustar Apesar de eu gostar de me dar bem aqui em uma sociedade de federal com gente mais baixa Você trabalha com a Lady Marjorie? Aqui especificamente no Game of Thrones há muitos espiões Ah, talvez não Parece que você faz Talvez você possa voltar mais tarde Talvez você possa voltar mais tarde Talvez você possa voltar mais tarde Claro, senhora Finalmente uma cara familiar Se bem que ela está estranha para caramba aqui Porquê que eu acho que a Marjorie desiste a toda a gente? Essa casa que está aqui atrás também não confio nada Não confio ninguém A casa da cidade do norte Sua família lutou por Robb Stark Isso traz perguntas no tempo que eu não posso mais acertar Como fizeram com a Sansa em relação ao Ned Eu não fiz nada, mas feliz Ela mencionou a garota de morrer no meu serviço E ela pintou-te como um traitor Ela estava muito ameaçada com ela A sua face estava cheia de morrer como disse E o que você fez? Como você respondeu? Eu disse que você é uma das minhas mais confiadas E que você não pode ser desculada por as ações do seu pai e seu irmão Mas, mas Ela demanda uma audiência Ela quer uma desculpa de algum tipo Para o que? Eu não sei Mas... Ela está esperando por nós agora E eu prometi que eu iria trazer-te a ela Eu não perguntaria isso de você se não fosse importante Eu não posso acertar nenhum conflito com Cersei com a cascada tão perto É melhor Eu não sei o que você quer, minha senhora Eu sabia que eu ia te acreditar Humor-te Diga-lhe o que ela quer ouvir Espero que quem esteja a ver isto conheça minimamente o Game of Thrones Para saber como a Cersei é O que foi isto? Estes nervosos, não é? Boa sorte Obrigado Quer dizer, esta gaja foi lá dentro e já viu que ela está chateada e disse lá Boa sorte, boa sorte vais precisar hoje Ela está com um PMS Se vocês sabem o que é que essa sigla significa Se não se dá bem, não vou explicar, procurem no Google Vamos cantar Posso fugir? Não, ok Ainda torna as coisas piores Eu leio os livros do Game of Thrones e lá o trono é muito, muito maior É descrito de forma muito maior Tem para aí 3 metros de altura ou assim Só uma curiosidade Com a sua permissão, permitam-me de introduzir a Lady Mira de House Forrester Como o Rejoelharmos. She is. Joffrey is the one true king, your grace. And yet... For centuries the foresters have been loyal bannermen to House Stark. A house of traitors. They were the wardens of the north. We all served at the pleasure of the king. Clever girl. The girl did name Joffrey as the one true king. Is your house willing to swear fealty to your new liege lord, Roose Bolton? Of course, if we don't have a head. Yes, your grace. Absolutely. I see. Despite the fact that Roose Bolton allied with Walder Frey. If it was me I'd find it difficult to so quickly forgive the men who killed my father. So what do you want to do? To be loyal to whom? The old allegiance is not easily abandoned. But now that the war is over we must look to rebuild and forge new alliances. There are ships and shields to be built and Joffrey will need a steady supply of Ironwood for his armies. I told there are others who would have me serve that purpose. But I trust we can rely on House Forrester. Yeah, sure. Foster Ironwood does seem rather unique. Yes, your grace. It would be a shame not to say that you did not get a surprise. Yes, I imagine you would do almost anything to prevent that from happening, wouldn't you? Ask any Lannister and they do whatever was necessary to save Castlely Rock. It would be unfortunate to see another house laying claim to what's yours. Yes, your grace. I would do anything. Sim, temos que fazer assim com a cabecinha A Cersei adora que cumpram as suas vontades O que pudéssemos ter a garra fazer, Cersei? Não é como se ela forqueu em cima de os Starks O tirané tem sempre razão Isso traz uma pergunta interessante, eu acho Podemos realmente culpar aqueles que acabam no errado lado da peste? A nossa querida Margaery aqui foi perdoada a Renly Baratheon pela falsa assunção de que ele um dia governaria os 7 Reinoes O que é isso? Não tem nada a definir. Esta cidade só está enviada com todas as oportunidades ambiciosas que procuram reinventar-se-se. Pretendiam ser algo que não são. Quem sabe o que morre dentro de seus corpos? Você é uma garota do norte, aqui em serviço de Mário. Como aquele de vocês. Se calhar até é um espião teu. E se suas loyalties fossem conflitos entre o reino e a pessoa que você serve, o que você faria então? Eu tenho certeza que ela... Deixe a garota responder a pergunta. Vamos. Eu seria verdade ao reino, sua graça. Bem-vindo. Eu estava começando a preocupar que você não tinha prioridades. Ela é uma defesa para o reino, não é? Não é ela? Ela é a garota mais perigosa em todos os Estados Unidos. Minha sensação é que esta garota dirá quase nada para conseguir o que ela quer. O que não é muito encorajante. Eu gostaria de uma palavra com você, se eu puder. Claro, sua graça. Coitada Marjorie. Não é só ir lixar por minha casa. Eu vou-te sair. Isso pode vir como um espelho. Mas eu conheci o teu pai uma vez. Na torneia de Lannis Bolton. Mesmo então ele não confia a Bruce Bolton. Nós apenas falámos brevemente, mas o teu pai me enfriou como um homem honrable. Sim. Você tem minhas condolências por seu perdão. Estas são momentos tentativas para a sua família, mesmo sob o melhor de circunstâncias. Obrigado, Lord Tyrion. Isso é muito bom para dizer. Isso é muito bom para dizer. Isso é muito bom para dizer que você tem a dignidade de Joffrey para todos ouvir. A pobre Maria Marjorie está desculpada. Ainda que Cersei parece muito feliz. Foi muito bem o primeiro印印ção. Eu, claro, achei tudo muito divertido. Eu fiz isso para a Maria Marjorie. Hum. É bem estranho, se ela fornece por você. Mas acho que ela tem as suas próprias interesses. Eu acho que... é que é o Master of Coins Eu acho que o crown poderia ser persuadido para segurar Ironwood da House Forrester A senhora Margaire não pode parecer favorável em uma aliança E isso iria infuriar Cersei O que seria engraçado para mim, pode ser mais perigoso para você e sua casa Você é capaz de risco isso? Isso pode ser muito perigoso Na verdade, esqueci de que eu ainda sugeri uma coisa assim É um risco que eu preciso tomar, Lord Tyrion Por favor Você é uma garota brava, não é? Eu vou considerar Agora, se me desculpem, eu prometi a Sansa que eu iria juntar-lhe para o domingo amanhã Três bonitas botões de vinho da noite Era o melhor de todos O próprio pensamento de eles me faz com medo Obrigado pelo apoio, Lord Tyrion Apenas cuidado, não é o norte O reino do reino pode ser um peito de vipers para os iniciados Como eu dei o volto a dizer Como aquele rapaz do carvão, ao bocado Também não posso confiar em ti Não posso confiar ninguém Tem que ser o mais defensivo possível Ela ainda não sabe o que vai acontecer no casamento Mas nós sabíamos Ah, Sr. Jaime Não gostaria de tarnicar aquele cabelo branco de seu Sarah? O que? É verdade E... Oberyn Martell O Vipers O Vipers O que? O que? O que? O que? O Vipers O Vipers O Vipers Tem Rice O Dr. Omar Por acaso era curioso. Chegou a patroa. Esta não é um jogo, é um plano de batal. Aliás e inimigos podem ser fechados com todos os movimentos. Mas eles dizem que são os homens que são poderosos. A reina foi... feliz por seu display, Mirra. Estou feliz que está terminando. A chegada do reino pode ser exaustante às vezes. Há sempre alguém a favor, ou alguém que percebeu um pouco, para se esmultar. Eu vejo que só vai ficar pior quando eu sou a reina. Uma vez que eles conhecem o seu coração verdadeiro, os lãs e lãs terão um amor de Deus. Estou e o Tyrion. Por acaso era um bom par. Dois inteligentes. Dois conscienciosos. Não importa o que você sente. Só importa o que você diz. Você aprende muito rápido. Você era muito inteligente em obedecer os Bolton. Isso não pode ser fácil. Eu sei que você deve ter medo o que o Senhor Bolton pode fazer com a sua família. Eu agradeço a sua vontade de abená-la. Como difícil como pode ser. Obrigada, senhora. Há algo em mente. Há algo importante. O que é que vamos fazer a malta? Eu acho que posso confiar na Marge. Portanto vamos pedir-lhe ajuda. Não sei não. 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 Se você pode pedir-lhe a Joffrey, para intervenir no nome da minha família. Ramsey Snow está no caminho para Irnrath para ver meu irmão. Se eu posso enviar um raven e dizer que não tem ninguém em casa de Forrester. Não sei não. Não sei não. Não sei se foi cagada aqui, malta. Eu espero mal. Joffrey sabe que só muito bem que a sua família lhe lutou por os Starkes. E agora que eu vou pedir-lhe interventar. E a situação é tão mal. Você não pode, minha Lady. O King Joffrey não gostou. Pensa como ele voltou na Lady Sansa. Eu não sei, Mirra. Se Cersei conseguir encontrar bem... Não sei... Não sei... não deve-lhe de Aplausos. Não deixe a Queen bully você. Você tem poder-lhe, Lady Marger, como alguém se usa. Não, mesmo a sua mãe. Não. O Ramsey Snow chegará a Ironrath em uma semana. Eu nunca perguntaria isso para você se não fosse tão urgente. Muito bem. Eu vou fazer a sua solicita, mas não posso promissar nada. Obrigado, Annie. Eu vou enviar um Raven para a minha família. Mais um capítulo. Deve ser ulti. Ontem não. Ou é? Sim. Se calhar deve ser. Vamos ver. Já estamos com alguém agora outra vez. Meu pai, eu sou o Royal de Havocos, por favor. O caminho da muralha. Não, 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 por favor. Não, não, por favor. Não, não, não. Vamos jogar um pouco de jogo, não é? Você sabia que nossos ancestros pegavam as skins dos seus inimigos como um pote? Não, não, não. Não é o meu melhor trabalho, infelizmente. Não é o meu melhor trabalho, infelizmente. Eu suponho que eu saí fora de prática. Mas ele não fez isso fácil. Mas com todo aquele brilho de som. Como um cachorro. Eu pensei que ele nunca vai parar. Como meu pai gosta de dizer. Um homem que mantém alguns segredos. Mas o Flade Man, o Flade Man não mantém nada. O Flade Man não mantém nada. O Flade Man não mantém nada. Ele faz agora. Quanto mais é que são esses... flores? Um dia meu pai. Dois a maior. O que foi aquilo? Meu pai? Os povos estão quase a chegar a Agenrath. Não me goste. Aí. Ouça isso? Eu sei que ouvi algo. Vamos fugir daqui. Vamos dar o piro. Vamos dar o piro. Ah, ainda há mais um capítulo. Ok, estamos a ganhar o nosso outra vez. O que é que vamos controlar agora? Senhor Ethan. Feche. Como eu estava dizendo. Você é jovem. Mas como é desse. Eu quero ser o mais bonzinho possível. Mas... 300 generações de Forrester Lorde. Duvida de mim. Não vais duvidar mais ou não? Senhor Gerhard the Tall. Que fundou a nossa casa. E seu grandfato. Senhor Thorin the Bold. Que seizes back a river valley. Que seizes back a river valley. O que eles chamam meu pai? Senhor Gregor the Good. Gregor. Ace Gregor. Lorde Forrester Gregor. Ele era digno e inteligente. E coragem. Eu quero ser assim. Como meu pai. O seu pai foi bem respeitado por quase todos. Ele levou anos, se não décadas, para ganhar. Ele levou seus pais. Ele levou seu pai para cuidar e proteger. E agora eles são seu. Mas seu pai não tinha sido a responsabilidade. Ele e todos os Lorde Forrestres trướcamente ele escolhiam um homem que eles confiam sobre todos os outros. O Lorde Sentinel. As tradições Forrestres demandam que um novo Lorde Sentinel é escolhido. O que é que eu vou te expulhar? Este craven é um deserter e um thiefe Esta casa está desculpada Nós todos sabemos isso Quiet, thiefe Eric era suposto estar guardando as nossas armas Mas, em vez, ele o roubou Duas pedras e três espadas É o que o Sr. Roiland disse é verdade? Sim, meu senhor Eu fuguei Nós deveríamos todos fugir Não é o final se você pegar o que é seu por direção Ele é jovem Eu tenho uma família para cuidar Não são duas cois para roubar juntos, desde que o Sr. Gregor nos deixou a roubar aqui Onde está a nossa pagação? A nossa parte de carne e o vinho cresce maior todos os dias Deixe o homem pobre em casa Sr. Ethan, eu sei que essas palavras são difíceis Mas eles são honestos Esta casa está caindo Nunca vamos sobreviver o vinho A maioria de nós não vivemos para ver isso Nós estamos nisso juntos Você diz isso Mas não será você que está morrendo no vinho Você vai adressá-lo como o Sr. Se eu tivesse no papel dele eu podia desculpa por ter feito um crime E não estava a tirar coisas à frente do meu olhos Sr. Gregor sempre pegou o vinho de um cidadão Três de eles Agora não pode ser o momento para desculpas Os homens estão no meio E eles precisam saber Não é o meu tio diplomático Não é? Não é meu tio É tio do cara Ok Você pode enviar-lhe para a guerra O que é, vou ter que escolher? O que é caramba? Não dá-nos-nos reencontro R$%-%&! Eu vou decidir Eu vou enviar-lhe para a guerra Encontre-lhe pro Spino Ele é um fiso Se você me punisse Você será puniado com um homem inocente Vai ser uma injusta Como você eu sei Por favor, meu Pai A minha família depende de mim. Vou mandar para a muralha, é menos mau. Acho que vão decidir pela decisão do meio. Espero que tenha feito a decisão certa. A minha família não tem nada. Isso é muito bom. Isso foi certamente desculpante, mas um senhor deve ter a pena quando é a lei. Não apenas você, claro. Você pode agir a qualquer senhor. Maestro, o que você acha? Eu? Sim, eu fiz o que foi certo? A pauta parece um lugar para um cair. Eu só espero que ele não encontre o Garrard lá e faça o seu sangue fora do pôr escravo. Você ouviu o que o Thief disse. Eu espero que este tipo de erro não aconteça. Mas um sentinel pode te ajudar na face de desloyalty. Você precisa de alguém que possa... Você está a falar muito deste sentinel. Não sabes que tu queres o cargo? Alguém que você pode confiar em. Não importa as circunstâncias. Possessando sabedoria e experiência. Quem você acha que eu deveria escolher? Eu? Eles ambos querem o trabalho. Mas você não pode fazer qualquer Royalty. Como eu decidi entre eles? Falem com eles. Recomendem opinião de pessoas perto de você. Aqui. O bracer do sentinel. O padrão do oficina. Hoje é o seu primeiro pequeno consultório. Seria legal que este bracer sobre o seu escolhido sentinel. Para mostrar que você é decisivo e no controle deste casa. O seu sentinel vai usar isto para todos que se veem. Obrigado pelo seu consul, Maester. É o meu cargo. Vem falar comigo quando você está pronto para convencer o pequeno consul, meu lord. Vou deixar uma votação para vocês escolherem. Mas como ainda vamos com meia hora e penso que acabaremos isto hoje. Este primeiro episódio. Vou ter que decidir por mim. Mas se calhar vou começar a fazer os episódios em lives. Porque sinceramente, acho que lá, enquanto que é a live, vocês podem acompanhar em direto. E eu posso esperar um bocadinho para perguntar e vocês votam. Num momento. Se calhar vou começar a fazer isto. Vamos perguntar às pessoas. Não sei quem é este Malcom, mas... Vamos saber. Ah, meu tio. Não sei o que você fez hoje. Não é uma coisa fácil de fazer. Mostrar a misericórdia a um homem que admite a sua culpa. Mas se me desculpe, meu lord, eu deveria terminar o pecado antes da noite. Espero estar amanhã. Na primeira luz. Mas, onde você vai? A sua mãe me pediu para cruzar o marco para encontrar a sua irmã, Asher. Asher? Ela me pediu para voltar com você. Para ajudar a casa. Ela não disse nada disso para mim. Porque ela tem medo que você não concorda. Eu disse a ela que meu lugar está aqui. Mas eu não vou ajudar com você em Essos. Ela insistiu. Eu vou desculpar, claro. Até que você tenha falado com ela sobre isso. Só... Tente ser humildo com ela. Ela está vivendo uma malucação real. Mas você também conhece isso? Ela é minha mãe. Claro que eu vou ser gentil. Eu sei que você vai. Você é bom coração, meu lord. Essa é a sua verdadeira força. Mas a minha mãe não é a única que eu enfrento. Minha gente também tem medo. Eu digo que eu preciso escolher uma sentinela. Se eu puder ser tão bem, Sr. Roiland é o cara para o trabalho. Ele seria uma escolha boa. E eu confio ele. Ei. Sr. Roiland é o cara que você quer. Por que Sr. Roiland? Nós estamos na guerra. Você precisa de um guerreiro ao seu lado. Roiland tem o respeito de seus homens e vai trazer força e disciplina para esta casa. Duncan ofereceria sage advice. Mas agora não é o momento de negociar. Não com o nome de Ramsey Snow. Eu não sei. Ethan, eu preciso falar com você. Diz, filha. Diz, chatinha. O que é que tu queres? Vais-me julgar pelo que eu fiz ao outro homem. A mãe me disse que a Mira tem pedido para a senhora Marjorie de ajuda. Ela disse? Eu sabia que poderíamos nos confiar na Mira. Ela sempre pensa de família sobre tudo o resto. Espero que a Marjorie não seja mais ou menos. Mas agora não sei se pode nos ajudar ou não. Eu vi o que você fez com aquele homem. Você prometeu que você não iria mudar. E eu acreditava em você. Eu não posso acertar nenhum erro. Todo mundo sabe o que aconteceu com o Lord Whitehall. Eu não sei. Eu não sei. E isso não foi a culpa. Eu sou o Lord. É a minha responsabilidade. As pessoas querem me levar. Eles precisam me levar, mas... O que? Ethan, por favor. Me diga. O que você sugere que eu faça? Você deve ser forte. Decisivo. Você é o Lord da sua casa. Uma mãe. Você é apenas capaz de ser como Asha ou Roderick. Eu o conheço. Eu só queria que você fosse também. Você sempre me dê bom advogado. Obrigado. Obrigado. Duncan. Sim, my Lord. Eu tenho muito a considerar. E enfrentar uma decisão difícil. Talvez eu possa ajudar. O Senhor. Meu pai frequentou meu conselo. Como Senhor, eu tenho que chamar um sentinel. Claro. E se eu puder eu perguntar. Quem favor for o role? Talvez eu possa compartilhar meu conhecimento. E conversar pode ajudar você a fazer uma decisão. O que você acha que o Senhor Royal? Quem te confere a ser? Ele é um ótimo senhor, meu Senhor. Mas não está muito pronto para servir um sentinel. Pois eu também não acho, porque se ele fosse o meu conselheiro a gente estava sempre em guerra, não é? E nós temos que negociar para sobreviver, penso eu. Obrigado, Falcon. Eu aprecio o seu apoio. Eu estou ao seu serviço, meu senhor. Você está com um pedaço ou um pedaço de turco? Ryan, irmãozinho, o que é que achas? O que é que eu devo escolher? Coitado, vou estar a pensar apenas em doces. Olhe isto. Todos os bons pedaços têm um nome. Eu chamo o meu, dois irmãos. Eu acalvo isto para me dar uma força. E isto? Então eu me lembro. Quer dizer, eu nunca me esqueci. Mas... Você sabe, não é? Eu sou honrado. Não sei se vocês veem o que é que está escrito no canto superior esquerdo. Porque provavelmente a minha cara está lá quando eu editar isto. Mas diz lá que o meu irmãozinho ficou contente. Você tem uma boa pedaço. Eu tenho certeza. É o que me interessa. Eu assisti-te hoje. Eu vi o que você fez com aquele homem. Ele... O nosso inimigo? Um homem ruim? Todo mundo continua a falar sobre eles. Não, ele não é nosso inimigo. Mas ele fez uma coisa ruim. Então eu desejo que você o amarrasse. As pessoas que fazem coisas ruins precisam ser punizadas. Alguém tem algo ruim para o pai e Roderick. Alguém tem algo ruim para o pai e o Roderick. Alguém tem algo ruim para o pai. Eu quero ouvir um espelho. Não estou com medo de ar. Eu vou encontrar os homens que tomaram Roderick algum dia. E eu vou ter certeza de que tenho uma espelha real quando eu faço. Vem lá seus homens. Não estarão lutando aqui para sempre. Aplanagem. Apenas! Apenas para o lado! Apenas! Não sei! Não sabia que os homens eram os homens. Uma palavra? Claro, meu senhor. Eu tenho muitas decisões para fazer. E eu queria o teu advogado. Eu preciso chamar um sentinel. Ah, você faz. E é bom que você viste para mim. Eu conheço esta casa. E todos aqui conhecem-me. Eles sabem que eu posso cair a chuva, e que todos wieldam a arma em equilíbrio. Eu sou o Macer. E eu posso te lembrar. Foi o Duncan Tuttle que enviou o Garrid para a guerra. Ele desfazou a tua autoridade. E fez-te parecer fraco para os White Hills. Eu nunca vou fazer isso. E se você me aceitar, ele teria ficado cá. Eu acho que o teu pai estava vendo que você fez uma boa escolha. O Duncan Tuttle é um bom homem. Ah, um bom homem. Por que ele... mas ele não tem negócio de ser sentinel. Ele gosta de falar. Mas agora é o tempo de ação. Hum, não acho. Então, quando você declarar sua decisão, meu senhor? Hoje, na reunião do pequeno council. Muito bom. Eu confio em seu julgamento, meu senhor. Muito bom. Você está todos valendo a semana. Eu tenho meu olho em você. Vamos lá embora então. Vamos lá reunir o conselho. Meista? Sim, senhor Ethan. Eu vejo que você tem falado com um número de pessoas. Você está preparado para nomear o teu sentinel? Acho que sim. O que é que você está fazendo aqui? Admirando o Ironwood, meu senhor. Eu o estudiado na Citadel. Pensei que ia lhe perguntar o que é que ele achava que assim desempatava Quanto é que tens agora? 2 ridges deveria ser suficiente para satisfar Ramsey's snow, imagino? Bloodlust can often be sated by gifts and gold Eu quero ir embora para reunir o conselho Mas não, eu vi que já só temos um quarto de hora E eu espero que isto acabe agora Acabamos por aqui Vamos lá, tu disseste para falar contigo quando fosse para reunir o conselho Meu Lord, você agora está pronto para chamar o teu sentinel? Sim Sim, Meester, estou pronto Muito bem, eu vou convencer os pequenos cancels que eu quero Vamos lá Vamos lá, tu Vamos lá, tu Eu acho que vou escrever o Duncan Eu acho que vou escrever o Duncan Você pode sentar Eu acredito que o Senhor Ethan chegou a sua decisão Antes de chamar o meu sentinel, eu tenho que te dizer Duncan, Roiland, esta casa te precisa de ambos Mas você só pode escolher um, meu Senhor Deixe ele continuar com isso Muitos pensaram que ambos de vocês fossem um bom sentinel Mas eu fiz a minha decisão Eu fiz a minha decisão O Duncan Duncan, Tottle Você será meu sentinel Tottle? Isso... Isso é terrível O Senhor Ethan fez a escolha Eu não vou me decepcionar, meu Senhor Agora, sentinel O que você tem que reportar sobre Ramsey Snow? A escala diz que é apenas um dia de volta daqui Não há tempo para gastar Quem sabe o que ele está capaz Nós precisamos preparar para o pior Não há necessidade de panicar Nós podemos decidir um plano para lidar com ele Os Boltons precisam de nossas pessoas Para harvester o Ironwood Mesmo o Bastardo Ramsey Deve entender isso Ele não está vindo aqui para negociar Nós devemos responder com a espada Isso é um suicídio Você ganhou com as vidas de todos Dentro dessas ruas Mas o problema é que as suas colheres a calhar Não é eu, sentinel Eu sabia que isso iria acontecer Ele não pode ser confiado Este é o pequeno consul É o suficiente 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 O suficiente Mas os outros dos soldados não Precisamos fazer uma abordagem A diplomacia É um instrumento mais forte do que uma arma O círculo de Bolton É um homem fláido A força é a única coisa que eles entendem Senhoras e senhores Obrigado de Deus A Meera tem pedido a Lady Marjorie por sua ajuda Não é tão tarde Para intervenir Em nosso nome Mas devemos ter um plano Se a Meera não nos vai ajudar Se a Meera não nos vai ajudar Se qualquer um destes dois Eu confio a Meera Não confio Que ela fez tudo dentro de sua poder Para nos ajudar Todos devemos concordar Com o plano Não podemos deixar Até ter um consenso Vamos ser democráticos Por que não fazer uma oferta para a paz Meu Senhor A sabedoria da Cidadela Podemos dar os Boltones O arroz em exchange Para a sua proteção Você deve estar louco É pura folha Deixar a única Currencia Que temos de brigar Não estamos a dar Estamos a negociar Vamos pela Via Diplomática Meu new sentinel favores A certain approach And I agree I shall use Diplomacy With Lord Snow I would be foolish To pick a fight Without negotiating First I'll offer our allegiance And try to reach a Reasonable agreement If you aren't ready For a fight You're bound to lose When one breaks out Ethan has made his opinion known And you will respect his decision Forgive us my lord We are of course Here to serve you As we served your father Aye Well then Let's decide How we shall set the stage For Ramsay's arrival Invite him into this hall And meet him face to face Lord to lord Ramsay Snow is no lord That's absurd You meet him at the gate With as much force As we can muster Make him wait Let him gaze upon Ironrath And when he enters He'll know It's only because You allowed it Lord Ethan I will meet him at the gate Very good my lord I shall prepare the men Men? We hardly have any It's a foolish plan How many years have I served this house? I cannot listen to that bloody idiot anymore Forgive me my lord But you are not ready to be lord of this house You're likely to get us all killed Not another word Your father would not approve My lord He's dead He's dead I'm trying to be the best possible But I can see With these people I have to do better with him But now that it is settled We know what we must do You will meet Ramsay Snow at the gate And we will not offer our Ironwood And don't worry lord Ethan I will stand beside you Where your Sentinel belongs Then perhaps we should adjourn We have to prepare the house My lord You have named your Sentinel But you still seem conflicted And no matter what You can't be indecisive Not if you want to help this house Forgive me There will always be those who question your leadership Which is why you need allies you can rely on Family Mira has done everything she can in King's Landing But there are others who can help us What about your brother, Asher? Malcolm told me You want to bring him back He's a skilled fighter But what's more He has the will to fight A hunger for it He always protected you and your sister And we need all the help we can get Yes, I hear what you're saying Do you remember the Miller's boy? How he tormented you? I wanted to intervene But your father said Ethan must fight his own battles But when Asher saw it He didn't take a breath He grabbed the Miller's boy by the neck That was his first instinct Asher knocked out half the poor boy's teeth Of course your father was furious But you were in danger And there was nothing else Asher needed to know Asher does not hesitate He acts And we need that You have many fine qualities But you do not have that anger inside you I'm not like that But I don't need to be, do I? No No But you need someone who is standing beside you I'm trying to do what's best for this family What this family needs Ethan Let me say Malcolm Taksos Ok Malcolm will go to Essos and bring Asher back Thank you Ethan I'm glad you will let me do this Know that you never stand alone You are a forester Mira stands with us And she may be able to help us yet I hope so 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 Good I hope so You have enjoyed it Were good Today Yes With the Mira Metade do episódio foi para ela Sabemos o que é que se passa em King's Landing E o Gerard foi muito pequenininho E o Ethan também Escolhemos hoje quem é o nosso sentinela E escolhemos como é que vamos receber O Ramsay Portanto, juntem-se a mim No próximo episódio Ou melhor, na próxima parte deste primeiro episódio Do Game of Thrones Onde Espero eu, receberemos o Bolton O Ramsay Bolton E ver o que é que se decide a partir daqui Portanto, não se esqueçam malta De acompanhar esta série Fiquem bem, beijos e abraços e muitos palhaços Até à próxima